A CIDADE NO BRASIL Eu sempre me senti uma mulher a minha vida inteira mesmo quando eu estava no papel de homem masculino e a Maria Luiza foge de todo o padrão da transexualidade nós levamos um susto quando nós soubemos que ela era militar de carreira, nós não sabíamos um militar é exemplar fazer tudo correto, tudo certinho para ninguém chamar atenção um bom mecânico também bem vibrador militar mesmo um cabo ali no canto dele com filhos, com família quer virar mulher, era um horror isso A CIDADE NO BRASIL Os jornais, o Correio Brasiliense quando saia alguma matéria eu comprava todos os jornais que chegava na cidade na época eu não aceitava demorei um pouquinho a aceitar Se eu pergunto a você, por exemplo por que você se sente um homem? A CIDADE NO BRASIL Eu, bom eu até tinha respondido Eu vou responder de novo Eu pensava de repente será que eu não vou ter não vou poder eu sei realmente eu de viver realmente o que eu sempre fui né uma mulher ameaças violadas, ameaças bem explícitas você vai deixar essa questão de transformação você não pode fazer isso ameaças muito fortes mesmo de prisão Eu existo eu sou militar da FAB eu sou transexual vai com a terra vencer força na era Brasil